Ah, já acordou, tá. Fala, Paquito. Então, eu vi nos vídeos de vocês que vocês faziam bastante reconhecimento ambiental. Como assim? Então, eu queria que justamente você explicasse... Você colocou o piercing na língua, tá difícil de entender o que você fala. Perdão, eu falei meio rápido também. Vocês faziam o enriquecimento ambiental. Enriquecimento? Nossa, eu entendi. Reconhecimento. O que é isso? Eu queria que você explicasse e falasse os benefícios. Ah, legal. Poxa, isso. Come a jujubinha, menino. Pelo amor de Deus, esse aí não pode. Então, deixa eu colocar ele aqui. Tá bom. Vamos lá. Aqui, o gudan, gudan. Aqui, o gudan. Ó, o gudan. Aí. Pronto, aí está. Ó, inclusive, tá vendo isso aí? Ó. Dá pra ver? Dá. Isso aí é uma patinha de galinha, de frango, desidratada. Isso é um dos alimentos naturais que a gente encontra. Inclusive, ele nem tá com muita fome agora. É, acho que já comeu bastante aí, né? Tá sossegado. Mas, basicamente, velho, isso que o Paquito falou, é que, na verdade, como eu tava falando pra você dos estímulos mentais e físicos, né? Eu sempre tive a impressão, né? Imagina, eu não entendia nada sobre cães. Não que eu entenda muita coisa hoje, mas eu sempre tive a impressão que gastar energia de um cachorro, de um pet, era gastar energia física. Então, poxa, vamos sair pra passear? Vamos sair pra passear. Esse cachorro vai andar um monte e ele vai voltar cansado. Mas, eu não contava que também existia energia mental. Ele gastar neurônio ali pra resolver algum problema. É mesmo? É, pois é. Uma coisa maluca, né? Parece quase um humano. Então, mas na escala dos cachorros, ele tá mais pro mais inteligente ou mais pro menos inteligente? Sabe? Eu sei dizer que ele tá mais pro mais primitivo. É? Nen que sentido? É, ele tem um DNA mais primitivo do que algumas outras raças de cães, né? Ah, é? Menos misturas, tá querendo dizer assim mesmo? É, diria que sim. É uma raça mais primitiva. O husky, acho que tem algumas outras raças que também respeitam esse mesmo traço. Aí, quase perdeu o dedo. É. Dá esse dedinho aqui pra você ver o negócio. E o enriquecimento ambiental que ele tava comentando, basicamente, é uma manobra que pode ser feita de diversas maneiras. O que a gente usa muito é usando alimentos pra poder entreter o cachorro ou o gato. Enfim, dá pra ser feito com vários animais e animais domesticados pra poder entretê-lo na hora de se alimentar ou de fazer alguma outra atividade e gastar energia dele. Então, por exemplo, ao invés de você dar... Isso é um dos exemplos, né? Ao invés de você simplesmente servir comida, a ração dele no pote, você coloca dentro de um brinquedo recheável. A gente, geralmente, congela isso e ele leva muito mais tempo pra tirar aquilo de lá de dentro. E isso faz com que ele exercite a mente dele. Tipo aquela bola que ela tava? É, ó. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Por exemplo, ó. Isso aí é um brinquedo recheável, né? Tá. Esse brinquedo recheável aqui dentro a gente tem ração seca. Aqui é alimentação, alimento úmido, daquelas panelinhas que a gente compra, sabe? E isso aqui vai pro congelador e ele fica se divertindo depois pra poder comer, sabe? Porque um dos momentos onde ele gasta energia é se alimentando, por exemplo. E se a gente só der a comida ali no pote, ele vai comer rapidinho e depois ele vai ter o que pra fazer. É. Entendeu? Então se você é uma pessoa tarefada, que tem um monte de coisa, não tem como dar muita atenção, o enriquecimento ambiental alimentar, que é esse tipo aqui, te ajuda muito. Inclusive... Como que chama enriquecimento ambiental? Por que que chama enriquecimento ambiental? É? Basicamente, é bem literal nesse sentido, porque é pra enriquecer o ambiente do cão. Ah, do cão. No sentido... É. No sentido, literalmente, de trazer mais estímulos pra ele diariamente. Seria a mesma coisa de... Poxa, imagina se você morasse num lugar sem internet, sem livros e com quintalzão. Uma hora você ia cansar de ficar correndo. Exato. Entendeu? Então é mais ou menos essa lógica, assim. Ah, poxa, cão é só água, ração e... E... Energia. E bola. Não. Entendeu? Principalmente hoje, onde os cães viraram quase que filhos da gente, né? Tem uma migração muito grande, inclusive, isso é engraçado porque como a gente tá no mercado pet, a gente tá no mundo pet, a gente vê isso acontecendo de perto. Mas tem uma migração muito grande dos cães de quintal pra cães de dentro de casa, ultimamente. É mesmo? Ah, com certeza, né? Há alguns anos atrás, principalmente antes da pandemia, é claro, há vários anos atrás, mas antes da pandemia a gente conseguia ver mais cães de quintal e hoje em dia... Que não entravam em casa. Exato. E hoje em dia a gente tá vendo cães que participam mais ativamente da vida social dos humanos dentro de casa. Olha lá, ó. Entendi. Procurando alguma coisa para se alimentar, pra não precisar morder ninguém. Olha lá, já quer descer, já, ó. Quer ficar aqui embaixo? Acho que é por causa da comida, pra comer no chão, né? Isso, basicamente. E daí, isso é o enriquecimento ambiental. São técnicas utilizadas pra enriquecer um ambiente do cão ou do gato ou do animal que tá ali como pet na sua residência e ele poder gastar essa energia, ser menos estressado, menos ansioso. E basicamente é isso. Uma coisa legal lá na fábrica, a gente é uma produtora, né? O Leni trabalhava comigo, era produtora e minha cachorra ficava lá direto, né? Direto. Aí ela ficava um pouquinho com um, um pouquinho com outro, corria lá, né? E pro ambiente de trabalho é muito legal ter animal, né, cara? Demais, demais. Muda muito, né? Muda muito o humor. Muda muito, né, cara? É muito louco. É bom pro animal e pras pessoas. E pras pessoas, principalmente pras pessoas, né? Porque às vezes você tá num ambiente, às vezes com muita pressão psicológica, estresse. Com prazo pra entregar as coisas e tudo mais. Exato. E a gente trabalhava de casa, antes de ter o gudanzinho, né? E óbvio que isso continuou, porque a gente continuou trabalhando com entretenimento, com o perfil dele. Deixa eu deixar ele pra cá um pouquinho. Tá. Mas é engraçado como desestressa o ambiente, né? Claro que quando você tem um pet, quando você tem uma vida, você tem responsabilidades com isso, né? Mas com certeza o ambiente muda muito. Total. E aí E aí E aí E aí